Quinta Semana Acadêmica da UFES Autonomia, Diálogo e Integração na Educação Superior Filósofo e educador brasileiro, Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais importantes na história da pedagogia mundial e patrono da educação brasileira. Seu método defende o modelo de ensino que estimula o desenvolvimento crítico e a consciência política através da chamada educação popular. O Colóquio Paulo Freire foi realizado na Quinta Semana Acadêmico-Cultural da UFES que buscou debater a memória da obra do autor, que é um dos maiores pensadores da história da pedagogia mundial além de ser o patrono da educação brasileira. Sua prática envolvia o desenvolvimento crítico, a consciência política e a autonomia do aluno além de ter sido destaque na educação popular. Por isso, nos 50 anos da UFES, Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa e foi tema de um colóquio na universidade. A viúva de Paulo Freire, Ana Freire, recebeu o título em sessão solene dos conselhos superiores da UFES e coordenou a palestra de abertura do colóquio. O professor de filosofia da UFES, Romero Venâncio, pesquisa a obra do educador e destaca sua relevância para o avanço da educação. Paulo Freire está morto, mas suas ideias estão vivas. Então, o título dado a Paulo Freire é fundamental, primeiro. Segundo, o maior educador em toda a história do Brasil, reconhecido mundialmente. Terceiro, tem uma obra originalista. Paulo Freire é um verdadeiro filósofo da educação brasileira, da educação latino-americana e isso para mim é fundamental. Então, a viúva Nita Freire vir receber o prêmio foi fundamental. Fez um discurso importantíssimo ontem aqui, eu acho isso também importante. E, acima de tudo, em momentos em que se fala de uma coisa nefasta como escola sem partido, Paulo Freire é o grande nome de combate a esse tipo de coisa. Porque, para Paulo Freire, a educação não é partidária, mas ela é política. Não existe educação não política, porque toda educação é um ato político. Apesar de críticas ao intelectual, a universidade precisa reconhecer a consistência dos seus estudos da sua prática e do seu pensamento. É o que afirma a vice-reitora, Yara Campello. Bem, a Universidade Federal de Sergipe, reconhecendo o valor e a grande expressão nacional e internacional de Paulo Freire, ele é o patrono da educação brasileira. Então, era uma dívida que a universidade tinha de dar o título honoris causa. A pedagoga Dilma Oliveira conheceu Paulo Freire pessoalmente e disse estar emocionada com a repercussão do evento na comunidade acadêmica da UFSS. Tive vontade de chorar, mas assim, eu tive que me controlar, porque a gente mostra como Paulo Freire está vivo, quem é que vai acabar com isso? Ninguém teria que destruir, né? Mas assim, olha, o Paulo Freire é aquele que ensina com o que ele escreveu, com aquilo que a Ana continuou dizendo dele, produzindo dele, o acervo que ela tem dele, e aquilo, inclusive, que ele colocou debaixo do chão.